Em apenas 5 meses, um salto de 266 mil para mais de 420 mil visualizações no YouTube. Essa foi apenas uma das métricas atingidas pelo Cresce São Paulo com seus vídeos de palestras e lives entre janeiro e maio desse ano. A pandemia despertou um grande interesse dos corretores pela informação e conhecimento sobre o mercado imobiliário e no que se refere ao tempo assistido, o YouTube do Conselho, que registrava cerca de 452 mil horas assistidas em janeiro, deu um salto para 792 mil no mês de maio. O gráfico da TV Cresce também é ascendente nesse período. As exibições foram visualizadas 298 mil vezes em maio contra 13.400 vezes em janeiro. Todas as mídias do Conselho ganharam uma grande audiência no período de quarentena, indicando que os profissionais aproveitaram o tempo de isolamento para a reciclagem de conhecimentos. No Facebook, outra rede social importante do Cresce São Paulo, os 33 mil minutos visualizados em janeiro se transformaram em mais de 78 mil ao final de 5 meses. E é por essa participação que o Cresce São Paulo ganha ainda mais motivação para continuar se comunicando com seus inscritos em prol do crescimento de seus profissionais. Cresce São Paulo, um bom conselho para todos!